Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de inglês do Personal Educa. Hoje a gente vai falar uma dica rápida sobre Present Perfect. Present Perfect geralmente dá um pouco de problema porque a gente não tem um tempo correspondente em português. Então, a gente costuma às vezes traduzir ou para o passado ou para o presente. E quando a gente vê essas frases em inglês, a gente fica pensando, mas por que a gente não está usando o presente? Por que a gente não está usando o passado? Porque as situações são diferentes. Vamos dar uma olhadinha então rapidinho. Se eu digo, I've been there once, né? Eu estive lá uma vez. Não, estive é passado. Por que esse verbo não está no passado? Está no Present Perfect? Porque eu não tenho um tempo definido. Eu estive lá uma vez, uma vez quando? Eu não sei quando. Então, quando eu tenho um tempo indefinido, a minha melhor opção então é o Present Perfect. Mas se eu digo, I went there last year, eu sei quando eu fui. Foi ano passado. Então, nesse caso eu posso dizer, eu fui no passado. Então, quando eu tenho um tempo definido, a melhor opção é realmente o Simple Past, o passado simples. Mas se eu não sei quando aquilo aconteceu, a melhor opção é o Present Perfect. Então, isso é um caso típico de confusão entre o presente perfeito e o passado. Mas também pode acontecer confusão entre o presente e o presente, né? O presente perfeito com o presente simples. Se eu digo, I am a teacher at North High School. Eu sou professora nessa escola, North High School. Então, é um estado, meu verbo então fica aqui no presente simples, Simple Present. Agora, se eu quero destacar desde quando eu estou lá, então eu estou destacando uma ação que começou num tempo e ainda se prolonga. Então, por exemplo, I've been a teacher since 2008. Então, eu estou destacando que eu comecei a dar aula em 2008 e isso dura até hoje. Quando eu tenho essa duração no tempo, a minha melhor opção é o Present Perfect. E não o presente simples, certo? Não confundam isso então. Até a próxima.